Verdades Secretas, última semana. Gui está com tudo pronto para denunciar Alex. Angel, você disse que estava numa gaiola presa. Eu te prometo. Eu vou te libertar. E Larissa reúne forças para recomeçar. Não! Não! Não me deixe aqui, não! Não me deixe aqui, não me leve embora daqui! Me leve embora daqui, por favor! Não me deixe aqui, não me deixe! Hoje, depois de The Voice Brasil. E a segunda temporada já está disponível no Globoplay. Com o primeiro episódio aberto para não assinantes.